Olha a caneta brisando Opa! Compartilha com o teu amiguinho e tamo junto, beleza? Pra quem é meu inscrito, é nóis galera, mais uma vez Hoje vocês tão vendo que eu estou sem a minha facecam, né? Até porque eu também não estou em casa Mas eu tenho um compromisso com vocês, tá ligado? Eu tenho um compromisso com o meu canal Então eu tenho que trazer novidades aqui pra vocês Sobre o PES Mobile Que vou falar bem a verdade, hoje não tá aquelas coisas Mas também não veio coisa ruim não, rapaziada É verdade Não veio coisas boas aí E eu vou falar a verdade pra você, eu gostei, tá bom? Então vamos lá, rapaziada Para as novidades aqui Eu até achei que iria vir mais, mano Mas tranquilo Bom, vamos lá, rapaziada Vamos ver aqui o que tem de novidade Bom, aqui nos eventos não mudou nada, 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 nada Continua a mesma coisa, beleza, rapaziada? O Open Challenge ali Mais três dias pra estar brincando aí Show de bola? Beleza então, Negrete Vamos aqui então no contrato Pra gente dar uma olhada Nos jogadores destaques Teve um aqui que eu tinha certeza, cara, que ia vir Eu tinha certeza absoluta Que era esse moleque aqui, rapaziada Cadê, cadê aqui, ó Esse maluco aqui jogou demais aí na última semana O maluco tá merecendo, rapaziada Lembrando também, né, rapaziada Que não esqueça de comentar qual foi o jogador Que você conseguiu tirar nessa box, tá? Eu acho que... Eu acho que tá boazinha Não tá ruim, não Poderia vir melhor? Poderia com certeza Mas tá bom, vamos olhar aqui, galera Claro que eu quero Com certeza eu quero o Sérgio Agüero Ele tá no nível 1 aí Vai tá o nível 19 A Argentina joga muito E rapaz, olha só isso aqui, cara, no Agüero Tá apelão, hein? Tá apelãozinho, hein? Sérgio Agüero Muito bom 94 Atacante Show de bola Bom, o Rondarovic Como sempre Toda semana, praticamente O Rondarovic tá vindo É excelente goleiro O pessoal fala muito mal do Rondarovic Mas eu particularmente Eu curto bastante ele, cara Eu acho que o Rondarovic aí É um dos melhores goleiros do jogo E ele tá muito bom, mano Aqui em 92 Não sei qual é o nível que ele chega Hoje eu vou tá dando uma olhada aí Nos aplicativos aí Ver qual o nível que ele chega É o nível máximo, né, rapaziada Temos aqui também Outro atacante Muito bom Bem Eder, né Muito bom também Cara, é o mesmo nível Praticamente do Agüero, mano Tá muito bom também É tipo assim Aquilo ali é o que você tirar Tá valendo, né, minha parceira Deixa eu ver aqui também Zagueiro Muito bom Zagueiro Muito top esse daqui, galera Muito legal mesmo Vamos ver aqui A ficha técnica dele aqui Aí, galera Vocês podem ver que ele é bem Apelãozinho também Muito bom, mano Muito bom E... Ah, esse moreno aqui também Achei ele bom pra caramba, mano Esse aqui Esse aqui Achei apelãozinho, mano Será que é esse aqui, mano? Não, não é esse aqui não, cara Esse aqui, ó Esse ponta direita aqui, ó Eu achei ele também Bem apelãozinho Comenta aí, rapaziada Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar Não esqueça de comentar Deixa aquele like Pra ajudar na divulgação do vídeo Tá bom, galera? Bom Agora eu vou lá No... No meu time Pra vocês darem uma olhada Pra ver como é que tá Beleza, rapaziada? Então vamos lá 3, 2, 1 Foi! Então, rapaziada Estamos aqui Bom, a gente Vocês podem ver aí Que eu estou bem servido Em questão A jogadores, né, mano Até mesmo, cara Hoje se vier aqui Por exemplo Um lateral direito Não sei se tem lateral direito Não lembro Já seria Show demais, hein, galera Já seria Top demais Temos ali o Varane Temos também Esse lateral aqui, ó Esquerdo Vou ter que dar uma olhada Ali nos laterais, rapaziada Vamos ver como é que tá A situação dos laterais ali Até esqueci, mano E também se vier um zagueiro Aqui no lugar do Gomes Aqui, ó Show de bola também Beleza, rapaziada? Então vamos lá Também Lembrando quase Que eu tava esquecendo aqui Vamos dar uma olhada aqui primeiro Vamos lá Mais uma vez aqui Vamos ver se tem algum lateral Aqui, mano Tá, tem um lateral esquerdo Aqui, 85 Só Não tem mais E tem outro zagueiro aqui Que é 90 E tal Beleza Então Que sono, rapaziada Puta merda Você é zoeiro mesmo, hein, cara É Se vir aqui Tão lateralzinho aqui Tá show demais, tá? E também temos aqui O Lenda, né, mano O Lenda É Muito bom Aqui também Temos aqui O Luiz Figo 88 E também Temos aqui O famoso Deco, né, mano Eu jogava muito Na época do Barcelona Muito bom Daorinha mesmo Só que eu achei Que o Deco Meio ruimzinho, mano Sei lá Deixa eu ver aqui O Figo Vem melhor, né O Luiz Figo Vem um pouquinho melhor Do que o Deco Aí, ó Um passe Um pouco melhor A velocidade Um pouco melhor Na verdade Os dois são lentos, né, mano Mas Vamos parar de enrolação Aqui tem também Um show aqui O que eu vou fazer hoje, rapaziada Eu vou dar dois giros, né Lá na Na box aqui, ó Se vir O Agüero E o Zagueiro A gente já para por aqui Fechou? Então, tamo junto Daí depois a gente vai ali Na box ali Dos Legends E dá uma giradinha Pra gente não falar Que não deu uma girada Beleza, rapaziada? Não esquece de comentar Qual foi o jogador Que você conseguiu tirar aí E tamo junto, rapaziada Tamo junto Mais uma vez Vamos lá, então Vamos lá Espero que a gente tenha sorte, hein, rapaziada Vamos lá, então Vou apertar aqui E que venha O Sérgio Jogueiro Ou um Zagueiro Só me perguntaram Eu vi que agora já tem goleiro, né, mano? Bora lá, então, rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ver É certeza de um Bola Preta Bom, se vir na Inglaterra Tamo tranquilo Não é de Portugal Ixi, eu vi merda, hein Veio aí Quem que veio? Quem que é o Moreno? Quem que é o Moreno? Das antigas já É, é A parada é chata É, só bagunça Vamos dar uma olhada aí no Moreno Quem será esse bombonzinho Aí, garoto Vamos lá Quem que é esse cara aí, velho? Ah, o Bruno Fernandes Mas que porra é essa? Bom, 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 bom Show de bola A gente acabou falando dele aí E acabou tirando o Bruno Fernandes Bom, agora vamos aqui nos Legends Vamos dar um giro aqui nos Legends Será que vem alguma coisa? Será? É claro Vamos aqui no Deco Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica do Deco Vamos fingir que a gente está olhando alguma coisa aqui Parece que se a gente ficar olhando aqui parece que dá certo Não sei como é que funciona Ah, esses negócios de bug aí no PES 2020 está complicado, né? Não era igual no PES 2019, né, mano? Que vinha várias Vários bugs Agora acabou Beleza, rapaz Vamos lá então Vamos contratar aqui Vamos voltar aqui Bora lá Ih, vamos apertar Será que vem um Lenda? Será que vem um Lenda ou não? Será que vem um Lenda ou não? Não é Lenda Não é Lenda Estou ficando nervoso Bom, aqui vou falar bem a verdade para vocês De novo de Portugal, mano? Você é louco? Você é louco, velho Sanchez O que é esse cara, velho? Já tem esse cara aqui já, velho Eu já tenho esse moreno aí já, hein? Não, não tem esse maluco aí, cara Do Benfica, né? Ai, ai, ai Que lixo Nossa, que paia Muito paia Então vamos lá, rapaziada Vamos lá Vamos dar mais um girinho aqui Será que vem o Agüero? Será? Será que vem o Agüero ou não? É claro Bom, vamos lá Vamos dar um giro, né? Vamos dar um giro Boa sorte para a gente Vem que vem Agüero Será, 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 será Ou vai vir um zagueiro Ou será Venha da Inglaterra Venha da Inglaterra É da França, mano Andarovic, quer ver? Como é? Andarovic, quer ver? Andarovic é da Itália, seu animal É o ponta-direita, hein? Será que é o ponta-direita Que eu estava falando? Olha lá, hein, moreno Vamos ver Ele mesmo Olha o pelãozinho Esse ponta-direita, hein, galera Olha o pelãozinho demais Então, vamos dar uma olhada aqui No ponta-direita Show demais, mano Gostei Eu falei nele aí, ó E ele veio, mano Caramba Depois eu vou estar evoluindo ele aí Viu? Esse ponta-direita aqui Tá apelão demais Beleza, rapaziada Vamos lá Vamos dar o último giro aqui Música De suspense Porque agora vai vir o Sérgio Agüero Ou que venha O zagueiro Eu só não quero repetido Fechou? Que não vem Que não vem repetido, hein? Pelo amor de Deus Quem é esse maluco aqui? Eu até esqueci de quem é esse maluco aqui Olha, esse cara aqui também tá bom, hein? Meu amigo Nossa, passou um caminhão aqui agora na frente Que, pelo amor de Deus Não, esse cara aqui também tá bom, hein, rapaziada Se vir ele também aqui Eu não vou reclamar, não, hein? Ele é o quê? Um ponta-direita também 89 Vamos lá Vamos lá, rapaziada Vamos que vamos Vem que vem Sérgio Agüero Ou que venha Um zagueiro Sérgio Agüero Ou que venha Um zagueiro, rapaziada Vamos que vamos Vem que vem Neném Vem que vem Vem que vem Neném Nunca falha O vem que vem Neném Do Negrete Nunca falha É Agora é o Andarovic Não é? Não Ah, que isso Pelo menos não Veio repetido É verdade Já tô suave Já tô Já tá valendo Olha a cara do menino Ai, pai Para Olha a cara do menino, mano Cê é louco Vem aí O Linete Isso aí É isso mesmo? Sampdoria 86, mano Então vamos lá Na nossa equipe De Destaques E vamos ver os jogadores Que a gente tirou Beleza, rapaziada Vamos lá, então Então fechou, rapaziadinhas Estamos aqui Na nossa equipe Bom, vocês falaram Muito bem, né Do Gabriel Jesus Né, mano No último vídeo Falou que o Gabriel Jesus Chega a 98 Muito obrigado Então já vou colocar O Gabriel Jesus aqui No banco de reservas Vou colocar ele no lugar De quem? Do Gabigol Beleza? Então coloquei aqui O Gabigol No lugar Do Gabriel Jesus Vamos ver quem mais aqui Esse ponta direita Aqui também Vale muito a pena Colocar ele no banco Vou colocar ele aqui No lugar desse moreno aqui E deixa eu ver aqui mais Ah, aqui, ó E vou colocar também Quem mais? Quem mais? Esse Bruno Fernandes No lugar De quem? De quem? Do Lacazette, mano Do Lacazette Beleza, rapaziada? Bom, isso aqui É a nossa equipe Infelizmente a gente queria aí É... O Agüero Mas tá bom, né? Ataque a gente tá muito bem servido A gente tá muito bem Não precisamos de tantos jogadores Assim também, né, rapaziada? Tá bom O importante é que nós estamos fortalecendo A nossa equipe cada vez mais Beleza, rapaziada? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se é novo aqui no meu canal Se inscreva Se inscreva, falar a verdade E tamo junto, meus negros Beleza? A gente se vê aí no próximo vídeo Bom, acho que o próximo vídeo, mano Eu vou gastar umas 500 My Club aí Tentando tirar um lenda O que vocês acham, rapaziada? Mil likes Mil likes Pra gente tirar um lenda Vamos aqui, vamos Vamos bater essa meta Em torno de mil likes 500 moedas My Club Tamo junto, rapaziada Vamos lá Conto com vocês Próximo vídeo aí 500 moedas My Club Em busca de lendas Tamo junto, meu parceiro Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus Falou E eu Fui Tchau Tchau